O rapaz está sentado na mesa com toda a sua família para um almoço de domingo. Ali naquele momento, a sua cunhada está sentada ao seu lado. Ele com seu lenço de boca deixa cair no chão para poder disfarçar. Só que naquele momento, o rapaz na verdade está querendo fazer ebulinação com a sua cunhada. Ele com a mão toda boba, coloca nas coxas dela e ela fica bastante sem graça. As visitas, não entende nada do que está acontecendo, pois não está percebendo nada. A sua cunhada fica bastante sem graça e o rapaz, de todas as formas, tenta passar a mão ali naquele lugar. Ela fica tentando impedir aquele rapaz de poder fazer o que ele está querendo. As pessoas ficam ali conversando a todo momento e o rapaz naquele momento começa a conversar com as pessoas, pois o seu irmão fez uma pergunta para ele. O rapaz então começa a responder a pergunta do seu irmão e aquela cunhada dele fica bastante interessada na resposta daquele garoto. Então naquele minuto seguinte, a cunhada começa a ficar...